O ministro da Justiça, Sérgio Moro, classificou como ilegal o movimento de policiais militares no Ceará, mas disse que os PMs não podem ser tratados como criminosos. A declaração foi dada neste sábado, no encontro com governadores do Sul e Sudeste, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Moro também disse que o governo federal quer que o problema seja resolvido. O governo federal vê com preocupação a paralisação, que é ilegal, da polícia militar daquele estado. Claro que o policial tem que ser valorizado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como um criminoso. O que ele quer é cumprir a lei, não violar a lei, mas de fato essa paralisação é ilegal, ela é proibida pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. Nos últimos dias, o governo vem sendo pressionado a se posicionar com mais firmeza contra o motim dos policiais. O assunto também tem sido motivo de tensão entre o Palácio do Planalto e governadores. Nesta sexta-feira, o presidente Bolsonaro decidiu prorrogar a presença de tropas federais no Ceará por mais uma semana, atendendo parcialmente ao pedido do governador do estado, Camilo Santana, que tinha solicitado um tempo maior, de 30 dias. Neste sábado, Moro também disse que o governo federal se apressou para dar o suporte preciso ao Ceará. Pétria. Obrigada, Bruno. Importante destaque aqui da nossa reportagem ao vivo em Brasília. Tchau, tchau, tchau.